O tempo de sobrevivência de um animal depende de como seu sistema circulatório funciona. Para nós seres humanos, por exemplo, é impossível sobreviver sem a cabeça, algo bem óbvio. Com os animais a situação é bem semelhante. Quando arrancamos sua cabeça ou fazemos algo que deveria matá-los, o normal é que o corpo da criatura em si pare de se mexer. Mas e se eu te falar que no mundo animal existem seres com superpoderes que podem sobreviver mesmo sem sua cabeça? Isso sem falar nos que podem se regenerar após perder alguma parte do corpo. Parece um pouco nojento imaginar uma situação como essa, mas alguns animais continuam se mexendo mesmo depois de morrer ou perder alguma parte do corpo. E se você aí vacilar, pode inclusive ser atacado, vítima de um animal que em sua concepção já estaria morto. Imagina, uma cobra que mesmo após ter a cabeça cortada, continua viva e poderia ainda te matar. E que tal comer uma lula e quando jogar o molho, o animal que estava morto começa a se mexer no seu prato? Hoje eu separei alguns animais que conseguem incrivelmente enganar a morte. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado. Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar. Lula do mar Muitos países, principalmente os asiáticos, têm o costume de comer animais marinhos como as lulas. É, muitas pessoas se alimentam desse animal. Geralmente, ao comer um peixe ou qualquer outra criatura, ela deve estar imóvel em seu prato. Mas com a lula, você pode acabar tendo uma grande surpresa. Muitas pessoas, ao comer pela primeira vez, acabam traumatizados quando ela simplesmente volta a viver mesmo após já estar morta. E o pior, isso acontece dentro do prato de comida. Mas calma, não adianta reclamar com o chefe. Isso porque é uma situação bem comum. E muitas pessoas, inclusive, gostam. Acredita-se que elas possuem alguns neurônios do sistema nervoso central em alguns tentáculos. Quando o molho shoyu é jogado, o sódio acaba ativando as células nervosas do animal. Assim, mesmo que ela esteja morta ou sem sua cabeça, os seus braços podem continuar mexendo normalmente, como se tudo estivesse bem. Para quem já está acostumado com a situação, tudo bem. Mas não deve ser nada legal para quem vai experimentar pela primeira vez. Imagina, receber o animal se mexendo em seu prato. Para os japoneses, isso é um hábito conhecido como odorigui, que na tradução significa comida que dança. Peixe. Esses animais também fazem parte da dieta de muitas pessoas. Ao redor do mundo temos milhares de espécies diferentes. Temos aquelas que são bem grandes e que a maioria das pessoas desconhecem em sua existência. Peixes coloridos que não parecem ser reais, mas sim uma grande montagem. Peixes com aparência bem estranha. E os peixes sem cabeça. É, meus amigos, até os peixes podem continuar vivos por um período após a morte. Neste vídeo, por exemplo, temos um peixe que teve sua parte de trás devorada por outro animal. Mesmo estando somente com a cabeça, o peixe continua nadando no mar como se nada tivesse acontecido. Chega a ser bem curioso ver o animal nadando mesmo sem estar com a metade do corpo. E não é a primeira vez que uma situação como essa acontece. Neste outro vídeo podemos ver uma cabeça de peixe cortada. O rapaz então coloca uma lata na boca do animal. E adivinha, a cabeça, mesmo estando sem o corpo, mordeu a latinha. Segundo os biólogos, o que acontece nesse caso é que, mesmo depois de morto, as células nervosas do peixe continuam com sais minerais, que são responsáveis por regular a transmissão dos impulsos nervosos até o músculo. Mesmo morto, os sinais elétricos ainda são emitidos nos músculos do peixe, que fica se debatendo mesmo estando sem a cabeça. Mas ele, na verdade, não está vivo. Isso é apenas um reflexo causado por esses neurônios. Ou seja, um verdadeiro zumbi. Cobras Agora um dos predadores mais sinistros do planeta. As cobras são caçadores sorrateiros e, na maioria dos seus ataques, ela consegue o que quer. Pelo mundo, existem por volta de 2.930 espécies de cobras espalhadas. E muitas só precisam de uma picada para matar uma pessoa. Se você acha que uma cobra é perigosa apenas quando está viva, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Estudos realizados indicam que todas as cobras são bem conhecidas por reter um reflexo após a morte. Sem falar que seus corpos continuam se movimentando no chão mesmo sem a cabeça. O que é completamente assustador. Neste vídeo, por exemplo, podemos ver uma cobra que estava sem a cabeça. E ela estava tentando fugir o mais rápido possível, como se tudo estivesse normal. Um verdadeiro zumbi sem cabeça A habilidade de se movimentar, mesmo após a morte, é graças aos íons, partículas eletricamente carregadas que permanecem nas células nervosas das cobras. Isso cria um impulso elétrico que permite seus músculos a realizarem uma ação de reflexo, como por exemplo uma picada. Então, meus amigos, se encontrar uma cabeça de cobra, nada de se aproximar ou encostar. Ela pode conseguir dar uma picada e vai injetar o seu veneno poderoso do mesmo jeito. Afinal, suas glândulas de veneno ficam na cabeça. Para piorar, uma cobra sem cabeça pode continuar perigosa por até uma hora depois de perder a cabeça. Resumindo, o correto a se fazer é manter a distância, pois mesmo com a cabeça separada do corpo, as cobras podem te atacar e inocular veneno em você. Barata A pequena e assustadora barata é capaz de causar calafrios em muitas pessoas, ainda mais se ela for voadora. Neste caso, é um salve-se quem puder. Para quem não sabe, as baratas são extremamente resistentes. Além de suportar grandes radiações, os estudos apontam que a pequenina barata consegue sobreviver sem sua cabeça por vários dias e até mesmo semanas. Mas existe uma ótima explicação para isso. As baratas possuem órgãos vitais em seu corpo e não em sua cabeça. Assim, elas conseguem respirar pelo abdômen e não pelo rosto como a maioria dos seres vivos. Você já deve ter reparado que ao jogar veneno em uma barata, ela geralmente morre com as patinhas para cima. E isso porque ela respira pelo abdômen e está tentando respirar. Outro fato curioso é que as baratas podem se regenerar. Se perderem uma pata, outra novinha irá nascer em poucos dias. Já sem a cabeça, ela vai sobreviver até o último alimento que estiver em seu estômago acabar. Afinal, sem a cabeça, ela não pode comer. Então, se uma barata perder a cabeça com a barriga cheia, sem dúvidas ela vai demorar muitos e muitos dias para morrer. É, meus amigos, não se assustem se aparecer uma barata sem cabeça correndo por aí. Salamandra Esse animalzinho estranho e curioso possui uma habilidade invejável. Assim como um super-herói, ele pode se regenerar. Ou seja, basicamente qualquer parte do corpo que você cortar, irá nascer outra igual novinha em folha. E não estamos falando apenas do seu corpo. Ela, incrivelmente, pode regenerar até mesmo seus órgãos se estiverem com algum problema. Essa habilidade é conhecida como Oxolote e tem como função reparar inteiramente a medula quando sofre algum tipo de lesão. Além disso, a pequena salamandra pode cicatrizar qualquer corte, sem deixar marcas em seu corpo. Se um de seus olhos for comprometido, ela consegue recuperá-lo. Até que ter essas habilidades realmente não seria uma má ideia. Apesar da aparência completamente inusitada, a salamandra é bem desejada. E muitas pessoas a procuram como um animal de estimação. A maioria afirma que a Oxolote é uma linda criatura para se ter em seu aquário, já que o seu rosto transmite uma certa alegria e parece que o animal está sorrindo para você. Uma verdadeira criaturinha poderosa que pode se recuperar praticamente de qualquer lesão. Água-Viva Além de perigosa, a Água-Viva possui um segredo inimaginável. Ela é basicamente imortal. É isso aí. Essa criaturinha estranha com vários formatos diferentes podem viver para sempre. O ciclo de vida da Água-Viva é considerado infinito, impossibilitando que ela morra por causas naturais como, por exemplo, a velhice. Ela tem o incrível poder de rejuvenescimento. Isso significa que quando ela está bem velhinha, ela simplesmente volta à sua fase inicial e vive outra longa vida outra vez. Esse ciclo aí nunca acaba. Além disso, algumas espécies podem se regenerar. Ou seja, se ela for cortada, a parte arrancada irá crescer de novo. Um verdadeiro imortal que vive nas águas. Além da imortalidade, ela deve ser respeitada, pois muitas espécies possuem venenos extremamente tóxicos, capazes de matar com facilidade um ser humano. Aliás, a criatura mais perigosa do planeta se trata de uma Água-Viva, a famosa Caixa Australiana. O veneno desse animal pode atingir o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Ela é tão perigosa que a vítima entra em choque e entra em parada cardíaca antes mesmo de sair da água. Mas uma criatura sinistra que pode enganar a morte. Sapo É normal alguns sapos demonstrarem reações mesmo depois de perderem a cabeça. Um estudo comprova que mesmo sem sua cabeça, o sapo consegue agir quase de forma natural, como se estivesse tudo bem. O sapo geralmente continua pulando por aí, mesmo com sua cabeça cortada. E isso é graças ao seu sistema nervoso e sua estrutura, que faz com que o animal se torne literalmente um zumbi da natureza. Imagina ver um sapo pulando por aí sem sua cabeça. Mas e aí curiosos, qual animal em sua opinião mais surpreendeu com a capacidade de enganar a morte? Pra mim foram as cobras, tá maluco? Mesmo com a cabeça decepada, ela ainda pode picar e aplicar o veneno, mano. Isso é doido, sinistro. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Antes de terminar, eu quero mandar um grande abraço aqui pra toda a galera de Moçambique que acompanha o nosso canal. Gente, valeu demais pra assistir os meus vídeos aí. Tamo junto demais. Um grande abraço pra todos vocês. Eu te espero em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, beijo do tio Natan aqui. E valeu, valeu todo mundo. E valeu, valeu.